Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papo Zine E hoje eu vou comentar aqui sobre Paper Girls Mais uma série muito bacana da Image Comics Então bora lá, solta a vinheta! Então pessoal, Paper Girls é uma série criada pelo Brian Kevon Que é o mesmo criador de saga, mesmo criador de Y no Último Homem E de mais uma porrada de coisa aí muito bacana Esse quadrinho tem a arte do Cliff Chang Que ele desenhou aí recentemente Uma das coisas mais famosas que ele desenhou recentemente É a fase da Mulher Maravilha, do Brian Zarello Que até foi lançado recentemente aqui no Brasil, um encadernado, né? Nessa fase aí da Mulher Maravilha E nesse quadrinho aqui tem as cores do Matthew Wilson A série é publicada lá nos Estados Unidos pela Image Comics Começou a sair em outubro de 2015 e tá rolando até agora Já foram publicados 7 volumes E esse encadernado aqui compila os 5 primeiros A história de Paper Girls acompanha 4 garotas de 12 anos Que são entregadores de jornal São elas, a Erin, que é a grande protagonista aqui da história A Mac, a Tiffany e a KJ As 3 últimas já se conheciam Mas a Erin acaba fazendo amizade com elas Na madrugada, logo depois do Halloween Quando elas estavam na rua trabalhando Isso aqui é um quadrinho de aventura e mistério, galera Nessa madrugada em que elas estão lá trabalhando Um pouquinho antes de amanhecer Elas começam a presenciar algumas coisas bizarras Por exemplo, elas topam ali com uns caras Umas pessoas, umas criaturas, não sabem direito o que são Meio estranhas, vestidas com roupa de ninja Que tem uma aparência um pouco monstruosa O rosto tem uma aparência um pouco monstruosa Depois disso elas acabam encontrando uma coisa indiferente De tudo que elas já viram no porão de uma casa E mais pra frente elas veem fenômenos inexplicáveis acontecendo no céu Enfim, elas vão aos poucos se envolvendo cada vez mais com esses mistérios E também vão descobrindo que quase todo mundo ali da região que elas moram sumiu A crítica americana disse que Paper Girls é uma mistura de Goonies, Conta Comigo e Guerra dos Mundos E eu acho essa definição perfeita Porque tem toda essa pegada de filmes dos anos 80 Essas aventuras com crianças e adolescentes Só que ao mesmo tempo tem alguns apetecimentos grandiosos e inexplicáveis No maior estilo Guerra dos Mundos Cara, pra mim, o Brian Kevon, ele sabe escrever E ele sabe te deixar preso numa história A cada final de nicho aqui acontece alguma coisa que a gente fica Caralho, e agora? O que vai acontecer? Tenho que ler mais Ele é mestre em te deixar ali envolvido na história, te deixar curioso E nesse primeiro encadernado aqui a gente ainda fica na verdade com muitas dúvidas Pouca coisa foi explicada na verdade Dá pra entender ou imaginar ou apostar mais ou menos qual vai ser a pegada da história Qual vai ser mais ou menos o tema aqui que o Brian Kevon escolheu pra trabalhar Mas é só o palpite na verdade E muito desse palpite se dá pela última página aqui do quadrinho Que acontece determinada coisa aí que eu claro não vou contar pra vocês E que me deixou aí imaginando o que vai acontecer nos próximos issues de Paper Girls Eu achei a arte bem competente, as cores também Tudo muito bonito, bem do estilo de histórias da Image Comics As novas histórias da Image Comics Não sei se vocês vão entender muito bem o que eu tô falando Eu também achei bacana a ambientação que eles deram pro quadrinho Por ser nos anos 80, o uso de alguns aparelhos eletrônicos antigos A roupa das meninas, até o próprio bairro em que elas estão Tudo realmente muito mesmo nos anos 80 Eles conseguiram trabalhar muito bem isso aqui Ficou bacana demais E cara, como eu disse, é uma história de mistério Vai acontecendo um monte de coisa bizarra Que tu quer descobrir qual é o grande lance por trás disso tudo E acho que vale a pena, vale a pena correr atrás de Paper Girls Lê aí mais uma história muito bacana do Brian Kevon Ele já deixou claro em algumas entrevistas Que isso aqui não vai ser tão longo quanto o Saga Que ainda tá rolando aí Mas que também vai ter bastante volume, sabe? Não deve acabar por agora Eu acho que vai ser uma história bacana Eu tô botando muita fé Eu tô falando o que eu acho Porque como eu disse, ainda falta muita coisa a ser explicada aqui, né? Só o começo da história Mas eu gostei demais desse encadernado Amei essa capa também, bonita demais Isso aqui é uma versão americana, né? Não tem ainda nada disso lançado aqui no Brasil E eu acho que nem vai ser lançado tão cedo, na verdade Porque coisas da Image aqui ou não saem Ou demoram muito pra sair Procura aí pra ler Paper Girls Então é isso aí, galera Se gostou desse vídeo Não se esquece de dar like De se inscrever no canal se tu não é inscrito Compartilha esse vídeo aqui com teu amigo E com tua amiga que gosta de quadrinho Não se esquece de seguir o Papozinho no Instagram Curte aí a página do Papozinho no Facebook Valeu, galera! Até a próxima!